Em Marília, a Secretaria de Saúde faz uma campanha de prevenção do câncer de boca. As ações vão até o dia 31 desse mês. E nesse período, os moradores podem procurar qualquer uma das unidades de saúde do município para fazer os exames preventivos. Dona Graça acordou cedo para uma consulta nesta unidade de saúde da família. Foi uma das primeiras pacientes da campanha de prevenção ao câncer bucal. Se a cor do lábio está normal, se tem alguma feridinha. O exame é feito no consultório odontológico. O procedimento é rápido, dura apenas poucos minutos, mas pode salvar uma vida. Nós tentamos fazer durante a rotina mesmo do atendimento odontológico os exames preventivos para o câncer de boca. Então, a unidade de saúde da família, assim como a unidade básica de saúde, oferece esse tipo de exame preventivo durante todo o ano para todos os pacientes que procuram o nosso serviço. Agora, nós estamos na época de intensificação para esses exames preventivos a fim de encontrar lesões iniciais que possam ser tratadas de uma maneira que traga um benefício para o paciente, para ele não ter os sintomas de dor ou de mutilações que o tratamento do câncer muitas vezes traz. A campanha acontece desde 1996 e há três anos passou a ser feita juntamente com a campanha de vacinação contra a gripe, aproveitando os postos mais cheios. No ano passado, 13 mil pessoas foram examinadas. 582 apresentavam algum tipo de lesão. 11 casos positivos de câncer de boca foram diagnosticados. O objetivo é o diagnóstico precoce, mas infelizmente a grande maioria das pessoas procura uma unidade de saúde quando já está desenvolvendo a fase mais aguda da doença. Infelizmente, no decorrer de todo o ano, a maioria dos casos, a gente pega em situações mais avançadas, que são tratamentos mais difíceis para o paciente, para a família, mutiladores de muito difícil para o paciente. Ou seja, quando vai perceber já às vezes vai tarde. Isso, porque normalmente no início é uma lesão indolor, o paciente não consegue enxergar, é imperceptível. Por isso a importância de estar passando nas unidades de saúde em atendimento odontológico para uma avaliação de melhor qualidade. Antes, a campanha tinha como foco as pessoas mais velhas, mas por causa do consumo de álcool e tabagismo, os mais jovens também entraram como prioridade no programa. O Jonathan passou pelo consultório e está tudo bem. É excelente o trabalho dela, de todos os dentistas. Mesmo em casa, a pessoa pode fazer um autoexame. A dentista dá dicas para a gente saber se algo não está indo muito bem. As pessoas podem estar fazendo uma avaliação simples na sua casa mesmo, durante a sua limpeza bucal. É um exame fácil, indolor, que a gente procura anormalidades na mucosa bucal. Então, alterações de cor, manchas vermelhas, placas vermelhas, manchas brancas, placas brancas, nódulos, carocinhos, situações onde existe uma feridinha que não dói e que não sara em até 15 dias, e outras alterações, sangramento, lesões que estejam endurecidas. E é claro, percebendo que tem algo que não está muito legal, procure sempre a unidade de saúde mais próxima da sua casa.